Kais e KR estão presos numa prisão de segurança máxima dos villagers. E tudo isso começou com o mal-entendido. Então é isso, policiais roubaram todas as minhas esmeraldas. Mas como é que fizeram isso? É, explica pra gente direitinho. Eu fui cuidar da minha plantação e quando eu voltei... Bom, as minhas esmeraldas tinham sumido, tá aí um ladrão nessa vila. Ah, eu não acredito, então a gente vai ter que prender esses ladrões. Ai, que confusão é essa aqui, você tá vendo esse monte de villager policial? É, eu tô vendo o símbolo. O que será que aconteceu? É, eu não faço ideia. Oi, com licença, gente. Tudo bem com vocês? Ah, por aqui tá tudo bem. Hum, e vocês dois? O que vocês estão fazendo aqui na cena do crime? Cara, crime? Não foi eu não, foi o KR. Não, peraí, que eu o quê? Eu acabei de chegar na vila. Vocês dois são muito suspeitos, prendam eles. Ei, não, não, peraí, gente. Não precisa prender a gente, a gente não fez nada. É, calma aí, calma aí, a gente acabou de chegar. E outra coisa, se a gente tivesse feito alguma coisa, é certeza que a culpa seria do KR, e não minha. Então pode prender ele. Não, 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 não vem com essa, não. Você tem muito mais cara de suspeito do que eu. Principalmente com... Deixa eu ver alguma coisa de suspeito aqui em você. Esse cachorro falso na tua camisa. Falso falso é o seu patinho. Ah, falso é o teu olho. É, falso é você. É, eu sou falso mesmo. Não, quer dizer, não, eu não sou falso. Enfim, agora a gente vai ser preso, o que a gente vai fazer? Não, a gente vai ser preso não, vamos dar no pé. Esses villagers não estão falando sério, né? Cala, separados aí. Eu tô parado. A partir de agora, tudo que vocês falarem ou fizerem será usado contra vocês no tribunal. Ah, você tá de brincadeira. Eu não vou ser preso nada. Vocês não podem me prender. Tchau, tchau. Ai, ai, ai. Volta aqui. Calma, calma. Não precisa atirar, senhor villagers. Eu me rendo. Vamos levá-los pra prisão. Vai, vamos seguir em frente. Vão. Andem logo. Ai, meu Deus. Vai logo, cara. Para de olhar pra trás. Eu já tô indo, já tô indo. Me bate, não. Eu não acredito que a gente vai ser preso por nada. É, aliás. O que que aconteceu? Hum, até parece que você não sabe. Ué, mas eu não sei mesmo. Eu tava passando ali e fui preso. Só isso que aconteceu. Roubaram as esmeraldas do village. E a gente desconfia que foi vocês dois. Isso e mais delongas. E vai logo. Vai, vai. Tá bom. Pô, caí seu cabeça rouca. Por acaso, foi você que roubou as esmeraldas do village? É, claro que não. Eu não tenho nenhum item aqui comigo. Nem madeira, nem ferramenta, nada. Ai, que coisa. Eu acabei de iniciar nesse mundo. Eu também não tenho nada aqui no Minecraft. E a gente tá preso. Podem ir entrando. E vão pra última cela ali do canto. Ai, tá bom. Vamos lá, caí. Antes que esses policiais decidam usar essas armas na gente de novo. Olha só. Essa é a nossa cela. Quanta cela. E essa aqui já tá até aberta. Ai, antes da gente entrar na nossa cela, eu percebi que você não deixou o like. Então deixa o like aí. Ajuda a gente. E não, a gente vai ficar preso pra sempre. E agora que você já deixou o like, bora lá, K.R. Eu acho que deu ruim. Agora vocês vão ficar presos aí por cinco dias. Até que seja provado que vocês são inocentes. Boa sorte pra vocês. Peraí, cinco dias. Não, eu não vou ficar cinco dias aqui, K.R. É, ficar cinco dias preso já é ruim. Fico desprezo que você é pior ainda. Peraí, é o seu cabeça de vento. Você vai ver só. Eu vou tacar alguma coisa na sua cabeça. Olha só, achei uma pá. Agora tu vai ver só, K.R. Fala isso de novo pra você ver. Eu falo. Fica aqui preso que você... Peraí, 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 peraí. Você tem uma pá. Sim, e ela vai acertar direto na sua mente. Me presta ela aqui pra fazer uma coisa rapidinho. Tá. Aqui, muito obrigado. Agora eu vou batê-la na tua mente. Toma essa, você vai ver. Você vai, olha só. É, você foi injusto. Por que eu que tava com a pá? Ih, sujou, sujou. Ops. Oi, seu guarda. A gente só tá se cumprimentando. Tava com saudade do meu amigo, né, Kaj? É, a gente tava... Pode ir, seu guarda. Tá tudo de boa aqui. A gente vai dormir agora. É, isso aí, viu? Tchauzinho. O cara não pode ficar brigando, não. É você que começou. Não, eu comecei nada. Você que falou que ia ficar preso comigo. Mas olha só. Essa pá aí, dá pra gente fugir. Ah, tem certeza? Como é que a gente vai quebrar uma barra de ferro com uma pá? Não tem como. Não é barra de ferro. A gente pode quebrar a pedra, né, Kaj? É, a pedra acho que não vai quebrar, né? Eu acho que é tão difícil. Quanto a barra de ferro. Bom, então a gente vai ficar preso aqui cinco dias mesmo. Ah, eu não acredito, eu não acredito. O que a gente vai fazer? Eu não quero ficar preso. Eu tenho tanta coisa pra fazer. E aí, vocês aí? Peraí, Kaj, você falou comigo? Ah, não, eu não falei nada. Aqui, do outro lado, aqui na cela. Ah, peraí, tem mais alguém preso. E parece um ladrão village. Fala aí, ladrão village. Eu vi que vocês conseguiram o mapa. E se vocês quiserem escapar dessa prisão, é só vocês cavarem embaixo da privada. Ah, cavar embaixo da privada, Kaj, será que é uma dica boa? Olha, é verdade. Tem cascalho aqui embaixo da privada. É, a gente pode cavar e dar no pé daqui. E tudo que a gente precisa fazer agora é sentar nessa privada. E que não dá pra sentar na privada aqui, a gente vai ter que quebrar ela mesmo. Essa privada é bem resistente. Toma, leva pra sua casa. Tá bom, eu vou levar, tô precisando mesmo. E agora vai na frente, já que você tem a pá, então você cava todos os cascados. Mas peraí, só tem uma pá só? Não tem outra pá pra você não, pra você me ajudar? Ah, vai logo, Kaj, para de reclamar. Mas é que eu vou ter que cavar muito. Ué, é melhor do que ficar aqui preso por cinco dias. Tá, vai lá ver se tem outra pá enquanto eu vou cavando aqui, eu, hein. Não tem outra pá, não, eu já consigo. Ah, não, tem outra pá mesmo. É, Kaj, não tem outra pá, você vai ter que cavar sozinho. Ah, mas eu escutei você falando que tinha outra pá. Não, eu falei sem querer. Ah, tá, então tá bom. Bora, Kaj, cava logo. Calma, calma, que eu vou cavar. Ué, peraí, eu não consigo cavar a terra. Ah, você tá de brincadeira, a gente pode ir pra qualquer lugar, olha só. É, eu também não consigo, Kaj. É, que estranho. Eu acho que só dá pra gente cavar o cascalho. Ah, não acredito. Ah, tá bom, pelo menos a gente tá indo pra algum lugar. Onde é que será que a gente vai? Não faço ideia, continua cavando aí, vai. Tá bom, vamos continuar cavando e... Peraí, você não tá cavando. Você começou a cavar, colocou a pá na mão e parou de cavar. A minha pá quebrou. Como que a sua pá quebrou? Você é a tua pá, tá mais nova do que a minha. É porque ela já tava desgastada. Vai cavando logo, a gente precisa sair daqui, Kaj. Eu cavo você agora, eu tô cansado. Ah, tá bom, vou cavar com a minha pá que é mais nova. Ah, tá vendo, eu sabia que você tinha uma pá nova, se eu se envergonha. Ah, mas agora vê se fica quieto. Ei, tá aqui, ó, o vilão de bandido tá aqui. Depois você sobe, Kaj, dá alicerceiro. Ah, tá bom. Pronto, a gente chegou. É, por que que esse túnel deu direto aqui na sua cela, hein? Porque eu tava querendo escapar também. Mas como é que você ia escapar pelo mesmo buraco? Você só ia cair na nossa cela? Ai, tem um policial ali, Kaj. Vamos se esconder, eu vou me esconder. Aqui atrás, aqui atrás. Não, peraí, eu tô me escondido aqui. Eu vou deitar embaixo da cama, é isso. Vou ficar aqui embaixo. Eu não consigo ficar embaixo da cama. Vai, Kaj, se esconde aí. Eles tão olhando. Tá bom, tá bom, eu tô escondido, tô escondido. Ufa, Kaj, parece que foi. Ah, mas agora o que a gente vai fazer? A gente saiu de uma cela e veio pra outra. Não mudou nada. Agora a gente tem que arrumar um outro lugar pra escapar, Kaj. É, isso aqui tá meio difícil. Olha só, tem uma janela de vidro. Talvez a gente consiga quebrar. Ei, ei, o que vocês estão fazendo nessa cela aqui? Não é a cela de vocês. É, eu acho que vocês se enganaram de cela. Essa cela aqui foi a cela que vocês colocaram a gente. É, a gente tá aqui desde o começo. Essa cela aqui tá tão legal. E olha só, tem até um rapazinho novo na cela com a gente. Nada disso. Vocês dois tentaram fugir. Estão até com a pá na mão. Que pá é essa? Por que vocês tentaram fugir? Agora vocês vão ter que trabalhar. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eles que fugiram. Eu estou aqui bem na minha cela. É, mas você esqueceu que foi você que ajudou a gente a fugir? Eu não sei de nada, não. Eu nem conheço vocês dois. Eu não. Vou ficar quieto aqui na minha cela aqui. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Bora, os três. Já pro trabalho. Entreguem essa pá aqui pra mim agora. Tá bom, senhora policial. Toma tudo que eu tenho. Eu joguei até a privada que levar pra casa. Que me tá me entupida. Vamos lá, vocês dois. Vamos trabalhar. Ah, venham, me sigam. Venham, é aqui, ó. Pode entrar os três. Tá bom, ué. Pera aí. O que a gente vai fazer aqui, hein? Tem um monte de pedra, cavão e tem até buraco pegando fogo. Tem até um bobão aqui na minha frente. É, na minha frente também. Que estranho. Que estranho. Será que você tá se olhando no espelho? Eu acho que você tá se olhando no espelho, não tá, não? Não, é você que tá se olhando no espelho. Não vai, não. É você que tá se olhando no espelho. Ei, ei. Ei, vamos parar, por favor. Vamos terminar aqui o serviço. Ah, fala pra esse bocó aí. Ó, eu tenho aqui três picaretas pra vocês trabalharem. Daqui a cinco minutos eu quero isso aqui limpo. Não enrolem. Tudo isso por causa desse, cara. A gente nem deveria ter escutado ele. Eu nem te conheço. Ah, por que eu fui ajudar vocês? A partir de agora vocês não conversam e nem falem comigo. Gente, então tá bom. Só trabalha aí, viu? Ufa, até que enfim a gente acabou. Tá vendo, Caia? A culpa é sua. Não vem não aqui. A culpa é desse cara esquisito. Cadê o seu nome dele? Já que você quer fugir da prisão, é só você vir aqui e subir nessa escada. Ou você tem medo, seu vermelhinho? Que medo? Não tem medo de nada não, tá? Eu vou subir aqui. Eu vou fugir. Você vai ver só, seu cara esquisito. Ô, K.R., não sobe não, K.R. Ih, quem não sobe aqui? Eu vou andar no pé dessa prisão. Você vai ver só. Ei, volta aqui. Pega ele. Pega ele. Ai, ai, ai. Deu ruim, deu ruim. O que eu faço? Corre. Alguém me ajuda. Não tem como fugir por aí, seu cabeça oca. Por que você escutou esse cara? Ai, não dá pra pular, não dá pra pular. Eles vão me pegar. Socorro, Caes. Agora que você tentou fugir mais uma vez, você vai pra prisão. De segurança máxima. Ah, não. Ah, não. Segurança máxima, não. Vamos, anda. É, isso aí. Anda logo. Ninguém mandou você fugir. Anda, anda, anda. Ei, vê se fica quieto. Você não tá me ajudando não, tá? Não, você vai ver só. Você vai ficar preso agora. Ninguém mandou você fugir. Vai lá. Abre aí, policial. Eu vou trancar ele aí nessa porra. Se bem que vai ser bom. Pra mim ficar longe de você, você é muito chato. É, se fica quieto entra nessa porra. Ah, fica quieto você. É, fica quieto você. Ei, vamos parar. Se não vai os dois, viu? Não, pelo amor de Deus. Deixa quietinho aqui sozinho. Pronto, tô preso, tô quieto. Tchau. Gostei disso. E aí, tá bom, tá bom. E esse cara aqui? É, você vai pra sua cela. E eu vou ficar, eu vou dar uma volta aqui e tomar um ar. Não é isso mesmo, policial? Ei, 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 ei. Volte aqui também. Você vai ficar preso. Vai, ande. Ande pra sua cela. É, eu já vou entrar na minha cela aí. Pô, pode fechar, tá, seu policial. Alguns momentos depois. Eu já tô tanto tempo aqui, eu já tô ficando com fome. E até colocaram uma roupa em mim. Eu não gostei dessa roupa. Eu prefiro a minha roupa azul mesmo. Hora da refeição, hora da refeição. Ah, até que fio. Eu tava morrendo de fome, senhora policial. Onde é que fica a cozinha? Vem, me siga. Eu vou ter que ir com esse cara esquisito. Ah, não. Você de novo. Policial, por favor, deixa eu ficar preso lá dentro novamente. Ah, não. Eu quero ficar preso aqui. Eu prefiro ficar com fome do que ficar com aquele lourinho ali. Ei, você não vem não, tá? Que senão eu vou te prender também. Como assim? Você não é policial. Como que você vai me prender? É, é verdade. Para comer, para de falar comigo, viu? Vem, entra aqui nessa porta aqui, ó. Opa, aí sim, refeitório. Pera aí, gente. Me salva, por favor. Me tira daqui. Eu não quero mais ficar sozinho. Não, seu policial. Deixa ele preso aí. Você não queria ficar sozinho sem o cais? Agora fica aí também. Não, pera aí, cais. Eu tava brincando. Calma aí. Não me deixa aqui sozinho, não. Me ajuda. Tá, então eu vou bolar um plano pra te ajudar. Mas você vai ter que esperar um pouco. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Deixa ele preso aí mesmo. Qual é o cardápio de hoje, senhora policial? Ué, é o cardápio que tem todo dia. Ué, e o que tem todo dia? Comida. Vai lá pegar, ou então volte pra sua cela. Ah, pode ficar tranquila. Eu vou lá pegar comida, mas aqui eu acho que não tem cozinheiro. Ué, é você que vai fazer sua própria comida, afogado. Vai lá. Calma aí. Ah, não. Tem um cozinheiro ali. Oi, cozinheiro. Eu quero arroz, feijão e carne. Ah, escolhe logo. Tá demorando demais. É, vê se fica quieto. Eu já escolhi, tá bom? Ah, peraí. Você tá de brincadeira, né? Ai, essa carne podre eu não acredito. Eu tenho que comer isso. Ai, eu não acredito. Eu tô com tanta fome que eu vou comer isso aqui mesmo. Eu vou querer um hambúrguer. Hã, 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 hã. Aê, muito obrigado. Peraí, você tem um hambúrguer. E eu vou comer carne podre. Eu acho que isso não tá justo. É, eu vou fazer uma boa ação. Eu vou dar pra um pra você. Toma aí. Boa, agora sim. Valeu. Você não é tão chato quanto eu pensava. Mas eu preciso bolar um plano e salvar o meu amigo daquela prisão. Você não sabe o que eu posso fazer? Ah, tem uma roupa ali dentro da cozinha de policial. Você pode se disfarçar. E aí você salva o seu amigo. Bom, isso é uma ótima ideia. Por que com essa roupa aqui eu não tenho credibilidade nenhuma. Eu preciso que esses policiais vão embora. Já sei, já sei. Você vai precisar sair correndo. Tá bom, deixa comigo. Vixe que vai fugir. Vamos lá, abre a porta no três. Vai, um, dois, três. Vai. Eu tô fugindo, eu tô fugindo. Ei, peraí, pra onde você vai? Volta aqui. Eu tô fugindo, ninguém me pega. Eu sou mais rápido. Volta aqui. Eu tô fugindo. Vocês não são de nada, seus guardas. Você não pode sair por aí correndo. Volta. E ele falou que aqui na cozinha, aqui na cozinha tem uma roupa de policial e tem mesmo. Vamos ver se eu vou ficar igual um policial. E olha só, parece que eu virei um policial. E você, seu vila de não fala nada pra ninguém. Você já me deu carne podre, hein. E até ganhei um arroz frito com macarrão. Agora sim. Agora eu preciso ir lá libertar o K.R. Peraí, peraí. K.R. K.R., K.R., você conseguiu? Não, eu consegui. Olha só, eu tô disfarçado de policial. Agora ninguém vai me reconhecer. Tá, muito bom. Mas você sabe a senha da porta, né? É... Não sei, não. Ai, meu Deus do céu. Eu tô enrolado com meu amigo. Mas essa é só a primeira parte do plano. Agora eu vou descobrir a senha. Peraí, vai ser fácil. Espera que eu vou falar com os villagers ali. Tá bom, então. Boa sorte. E aí, meus amigos policiais. Tudo bem com vocês? Oi, tudo bom? Parece que deu certo, galera. Ela tá achando que eu sou um policial. Bom, eu tô precisando da senha da porta ali. Eu acabei esquecendo, sabe? Vocês não sabem, não? Ah, sem problema. A senha é 4444. Ah, são quatro quatros. Isso, 4444. É, tá bom. Eu espero que eu lembre essa senha. Não é tão difícil assim. Ah, então tá bom. Eu vou por aí investigar pra ver se tem algum crime acontecendo. Já que eu sou um policial, né? É isso aí. Muito obrigada. Ah, e mais uma coisa. Será que você poderia me emprestar sua arma? Ah, valeu. Nossa, que policial, gente boa. É, agora sim. Eu vou lá investigar crimes. Olha só, K.R., cheguei. Vai me dizer que você conseguiu descobrir a senha da porta. Nossa, eu descobri a senha da porta, mas deixa eu ver se eles não estão olhando. Não estão, não. Olha só, é 4444. E aí, você tá livre. Ah, eu não acredito nisso que sim é fácil. Mas agora a gente tem que dar um jeito de fugir daqui, já que você tá disfarçado e eu não. Pois é, e eu ainda tenho uma arma, K.R. Já sei, já sei. Você pode fingir que vai, é, deixa eu pensar, me levar pra fazer algum trabalho. E você me leva lá pra fora. É isso aí, vem aqui. E você vem cá, vem fazer trabalho. Não, não, não. Não quero trabalhar, não. Me solta, seu policial. Ele tá me levando pra outro lugar aqui. É isso mesmo. Eu descobri que ele tava querendo fugir mais uma vez. Acho que eu vou colocar um trabalho pra ele, viu? Assim não, assim não. É, eu tava tentando fugir. Fica quieto. É, tá bom. Tava tentando fugir sim, fica quieto que eu sou policial aqui. Deita aí no chão, vai. Olha, tá bom, tá bom. Deita aí no chão que eu tô mandando. É isso aí, agora levanta. Tá bom. Agora deita de novo. Meu Deus do céu. Agora você vai vir aqui e vai ficar preso junto com esse cara. Ah, não, pera, a cela é errado. Vai ficar preso com ele junto um pouquinho, vai lá. Ah, não, não traz ele aqui não, não, não traz ele aqui não. Por favor, fecha a cela, fecha, fecha, fecha. Ele não, ele não, ele não. Tá bom, tá bom, já tô indo. Pera aí, calma aí. Pera aí, seu policial, deixa eu entrar na cela. É, não deixa não, entra logo. É isso aí, gente. Vocês verem ele por aí, vocês podem prender ele a hora que for. Mas pera aí. Agora tchau. Não, pera aí. Eu não ia fazer trabalho. Ai, meu Deus do céu. Não, pera aí, Kaj, volta aqui. Você tava me ajudando a fugir da prisão. Quer dizer, você ia me levar pra fazer serviço, trabalhar. Ah, eu acho que eu estraguei o plano. Ah, é, galera, eu tava ajudando o KR. Eu tinha me esquecido disso. Ei, ei. Você falou que ia levar ele pra fazer o serviço. Você não é policial coisa nenhuma. Ei, pera aí. Claro que eu sou policial, gente. Pode ficar tranquilo. Eu vou levar ele pra fazer o serviço. Vamos lá. Ô, KR. Você vai ter que fazer serviço. Ninguém mandou você tentar fugir mais uma vez. Anda logo. Ah, mas pera aí. Não precisa me levar, não. Eu sei andar. E o rapazinho que tá indo à prisão, eu tenho que levar ele também pra ajudar a gente. Tá, eu vou levar ele também. Vem cá, você também vai trabalhar. Ai, tem que enfiar você aí dessa prisão. Ah, e vê se não foge não. É que se vocês fugirem, vocês vão ver só. Essa policial aqui é muito brava. Eu sou mesmo. Vocês fiquem quietinhos, viu? Cuida deles. É, é isso aí. Eu vou cuidar deles. Ela só tem a cara de pamonha. Mas o resto é gente brava. É o quê? É o quê que você disse? Eu falei que você vendia pamonha. Mas acho que não é isso. Eu me engano. Enfim, vamos, galera. Vai. Tá bom, tá bom. Eu já tô indo. Não precisa me bater. É, mas que policial agressivo. Ai, para com isso. Galera, agora o plano é o seguinte. Nós vamos fugir daqui. Você não. Você vai ficar aí. Ah, como assim? Por que eu não? Ajudei vocês. Ué, porque você é um ladrão. A gente não. A gente foi preso por engano. Eu também fui preso por engano. Eu fui numa festa fantasia e acabei sendo preso. E não deu tempo de tirar essa roupa. Ah, então tá bom. Vou acreditar em você. Vamos lá. Porque vocês vão ter que fabricar um carro. Não vem, não. Você já me fez fazer flexão. Ficar de pé. Fingir de morto. E você me bateu. E eu não vou fazer nada. Agora você que vai construir isso aí. Não vai fazer nada, não, não. Então tá bom. Senhora policial, vem aqui. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não faz isso. É, caizinho, é. Tá bom, vai. Não exagera, não. Não, vai, vai logo. Vai fazer aí o que tem que ser feito. Você também, viu? Ai, eu não acredito nisso. Até que ser um policial aqui no Minecraft é bem de boa, viu? Mas peraí. Eu não sei como é que eu conserto um carro. Eu tenho que pegar esse pneu aqui. E aí eu coloco aqui no carro desse jeito, assim, ó. Quer ver? Ficar vendo assim, desse jeito? Isso aqui parece um carro certo pra você? Parece. Ele tá com uma roda. Quer dizer, não, tá bem feio isso aqui. Ah, bom. E o que é que tem aqui embaixo de mim, K.R.? Ah, eu sei lá. Eu vou colocar esse outro pneu aqui. Esse aqui ficou certo. Ele agora, assim, o negócio vai ficar bom. Fica vendo, K.R., olha só. Eu sou um mecânico muito bom. É... Eu acho que a roda caiu. Ô, K.R., tem como você me observar aqui? O que é que tem debaixo de mim? O que é que tem embaixo de você? Deixa eu ver. É, um baú. Então pronto, as peças estão aqui, seu pamonha. Ah, tá. Já sabia. É que você fez tanta coisa que eu tô começando a desconfiar. Mas eu acho que é melhor te ouvir. Ô, deixa que eu ensino ele. Eu fui mecânico nas minhas horas vagas. É só você vir aqui, ó. Você pega o motor. Você põe ele aqui atrás, ó. Olha que bonito. Depois você vem. Você pega as quatro rodas aqui. Coloca uma aqui. Outra aqui. Outra aqui. E outra aqui. Prontinho. Aprendeu? É, eu acho que eu aprendi sim. A gente coloca o motor nessa parte. E aí depois coloca o pneu ali. E outra ali. E outra aqui. E outra do outro lado. E pronto. É isso aí. Agora vocês vão ter que dirigir o carro de vocês. É, tá funcionando. Tá funcionando. Isso, isso aí. Agora, é... Você vai ter que me dar uma carona. E eu vou na sua cabeça. E a gente vai embora daqui. Eu só tenho que pedir alguém pra abrir o portão da garagem. Já que eu não tenho a chave. Já sei. Eu vou pedir na policial pra manha. Então vocês se escondam ali atrás da garagem. Bora. Tá bom. Vou esconder o carro bem ali. Enquanto isso, eu vou colocando essa motocicleta aqui na frente. Que aí vocês ficam escondidos. É melhor botar de lado, né? É, eu acho que sim. Pronto. Agora vê se não faz bagunça aí. É hora, policial. Cadê você? Oi, o que é que você precisa? Eu preciso que abra a porta da garagem ali. Só um minutinho. Ué, mas pra que é que você quer a porta da garagem? É porque a prisão precisa tomar um ar. Hum... Ó, toma aqui a chave, mas não perca, viu? Não, eu não vou perder não. Pode ficar tranquilo. E eu consegui a chave. Esse é o plano perfeito. Meus amigos, consegui a chave. Agora a gente vai embora daqui. Aí, até que enfim. Vamos embora. Abre esse portão logo. Abre, abre. Vai lá. Acelera isso. Eu vou embora. Nunca mais eu volto desse lugar. Eu nunca mais vou na ofensa fantasia. Tá bom. Pelo menos a gente salvou uma pessoa. Bom, galera. Nós conseguimos fugir. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal.